olá pessoal a receita hoje é batata ao murro é aquela batata que a gente cozinha na água dá uma leve amassada e coloca no forno com bastante tempero vamos lá que eu vou ensinar bom aqui na panela com água água fria eu coloquei 14 batatas pequenas é aí aqui a gente vai colocar na água uma colher de sal a gente vai temperar essa batata a gente vai cozinhá-la com sal porque aí depois a gente só precisa colocar os outros temperos vou ligar aqui e a gente vai deixar a batata cozinhar mas não deixa desmanchar colocou o garfo ela tá com macia a gente vai desligar tá a gente já cozinhei já tirei da panela ó ela tá assim ó não tá totalmente desmanchando mas tá cozida tá ela vai terminar de cozinhar no forno é então já coloquei ela aqui na assadeira coloquei um papel vegetal já amassei algumas para fazer o teste como tá quente ainda eu vou colocar o plástico para poder amassar com a mão tá outra coisa se você quiser você pode cozinhar a batata com a casca a casca da minha não tava muito bonita então optei por tirar então você vai fazer isso aqui ó eu tô usando aqui o plástico como falei você vai amassar ó amassar a batata tá ó ó gente aí eu peguei uma cebola grande cortei ela no meio no meio tô fazendo meia lua tá vendo não tirei isso aqui ó pra ela não soltar então a gente vai colocando aqui ó entre os bons da batata ó então coloquei as cebolas aqui a cebola é pra dar um toque a mais tá como a batata já tem sal agora a gente vai colocar pimenta do reino colocar um pouquinho de páprica doce ó esse aqui é um mix de temperos secos tá tem aqui cebola alho pimenta negra tomate tem um mix de tempero ó colocar aqui aí você pode usar o temperinho aí que você tiver na sua casa que você mais gostar e agora a gente vai caprichar no azeite tá pronto e agora a gente é só levar o forno 200 graus até ela ficar bem douradinha tá gente parece uma bobagem mas é uma delícia essa batata e é bom pra você acompanhar carne é peixe ó gente acabei de tirar do forno essa batata aqui a gente serve como acompanhamento tá vou colocar aqui ó eu gosto da minha bem douradinha por cima vou mostrar como que ela tá pra baixo ó tá e aí 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 Obrigado.